Obrigado. 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 o o o o Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá. é e 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 Então use fire. A igreja se você tiver um grande papel. E aí, se você tiver um grande papel. Isso é um grande papel. A advance de três histórias. A parte de onde você tiver um grande papel. O que você tiver um grande papel. Então, você tiver um grande papel. Então, você tiver um grande papel. A palavra de 1,240,000 e ago. 1,240,000 e ago. 100,000 to 40,000 Dourados 100,000 to 40,000 Dourados Ava e fifth, short Prominent borrowiches, low-poured, deep-chore, treen ancestral, aufer different 다�goles Erecto é 400 cc é Use hide Use hide Hide Use hide Burnt Constructed Flint 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 E aí, vamos lá, vamos lá. Os dias próximos, vem para você fazer? 4,5 mil e descanso. Ou você que eu às vezes amando sim, 60 mil e descanso. Ou você pode dar uma coisa? Não. Ou você pode dar uma coisa? 200 mil e descanso. 1,500. 1,900. E depois do que você vai fazer, não? Justiça. Isso aqui. 1,100 mil e descanso. E a que o próprio limite é? 40. 4050 cc. Por isso, o que você está fazendo? Pro-majoram, eu tenho que irá-la? Não. Por isso? Entreligiano, a brain size de repente. Entreligiano, a brain size de repente? Entreligiano, a pessoa de repente? Com a cará é sulfite. Entreligiano, a brain size de repente? Entreligiano, a brain size de repente? O que é que é que é? o 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 In a given population, one can find out the frequency of occurrence of allumes of a gene or a locus. This frequency is supposed to remain fixed and even remain the same through generations. Hardy-Wenberg Principle stated it using algebraic equations. This principle says that allumes frequencies in the population are stable and is constant from generation to generation. The gene pool that is proto-genes and allumes in the population remains constant. This is called genetic equilibrium, sum total of allume frequencies is 1, individual frequencies for example can be named P, Q etc. In a diploid, P and Q represent the frequency of allume A and allume A, which are dominant and recessive. The frequency of A individuals in a population is simply p squared. This is simply stated in another ways that is the probability that an allume capital A with small a frequency of small p appear on both the chromosomes of a diploid individual is simply the product of the probabilities that is p squared. Similarly, of A small a,Q is Q , and capital A small a 2pq. Hence, p² plus 2pq plus q² is equal to 1. This is a binomial expansion of p plus q the whole square. When frequency is measured, frequency measured differs from expected values, the difference, i.e. direction, indicates the extent of evolutionary change. Samjhega? Tu mne expect ki aya, tu 10-star pali ma aya ta, is population ma. pq frequency is 0.7, qq frequency is 0.3. Now, I will study the same population of 10-star pali ma aya ta. Now, I expect that this bar pq frequency is 0.7, but this bar pq frequency is 0.4 and qq frequency is 0.6. What does the natural selection mean? The q-bar character is a character. The survival is better. The external condition is changed. The survival is less enough. The emotional function- a population would then be interpreted as resulting in evolution five factors are known to affect hardy whenever the feeling these are gene migration or gene flow gene migration or gene flow genetic drift mutation genetic recombination and natural selection when migration of a section of population to another place and population occurs gene frequencies change in the original as well as in the new population new genes or alleles are added to the new population and these are lost from the old population there will be a gene flow if this gene migration happens multiple times is called as gene flow it happens multiple times a e a a a a a a e a a a a Mas que aconteceu? Gapalti Que você vai levar? A simple definição A gente tem que entender A gente tem que entender 2 casos Agora é simples, mas é simples A gente tem que entender A gente tem que não é Exilio de um exemplo Por flor Avia 26-11 Por exemplo, a original drifted population becomes founder and the effect is called founder effect, also called as Botanical effect, also called as Sibol-Rite effect. So, Sibol or Rite proyecto scientist me it is explained to you. Microbial experiment show that pre-existing advantages mutations when selected will result in observation of new phenotypes. This will result in speciation, over a few million years, this will result in speciation. Natural selection is a process in which veritable variations enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of protein. A critical analysis makes us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or due to the grip result in a change in frequency of genes and allele in interrelations. What are images of ko? What are images of ko? What are images of ko? Coupled to enhanced reproductive success, natural selection makes it look like different population. How you signifin? You think so? The first thing is my body is the opposite of a white man and it is also a new evolution. It is the same for each walking in the direction. That is nothing but changing gene frequencies. porque de genética gripe, porque de pois a gente, coupled with reproductive success. Agora, isso faz a gente ver a que a população é change. Mas isso é a gente ver, mas isso é a gente ver a gente, mas a gente ver a gente ver a gente. natural selection can lead to stabilisation in which more individuals acquire mean character value or directional change more individuals acquire value other than the mean character value or disruption disruptive selection that is more individuals acquire peripheral character value at both ends of the distribution he can but any character in the middle of a brief amount of evolution about two thousand million years ago the first little forms of life appear tabooji mara deco and check it out yeah maha per three thousand million mollar example for three point five poland each other for movie volar only 500 millions million years after the formation of of course in the time of the world what about the value and check it out over as a question i may need it up here for me in 3.5 green 2.5 also option company to work to cover the of course in the world so